também, além da gente, claro, a gente falou sobre isso semana passada, com os nossos pets, que são mais sensíveis às altas temperaturas. Então, é preciso ficar atento. O Patriota Júnior está de volta. Então, Patriota, quais são as orientações, hein? Ah, você disse tudo, né? Com esse calor que está fazendo aqui na região, né? Também em outras partes do país. Nós, claro, temos que tomar algumas precauções, né? Dos mantermos sempre hidratados e, claro, com os animais não é diferente, com os pets. Vamos trazer algumas orientações aqui com o Breno Tabosa, ele que é veterinário. Breno, bom dia. Bem-vindo à Ratidade mais uma vez. Por onde começar? Para amenizar, né? O calor para os pets. Ah, bom dia. Muito obrigado. E a sensibilidade de vocês, né? De trazer essa pauta de super importância, pois, como você falou, se está calor para a gente, quem dera para os pets, né? Além da proximidade do solo que esses animais estão, né? Comparado com o ser humano, eles têm algumas raças que também não suportam tanto calor. Então, aquelas raças bracocefálicas, aquelas raças que têm o focinho um pouco achatado, né? Como o Bulldog, o Pug, nós temos o Shih Tzu, eles não suportam elevadas temperaturas. Também a gente pode aumentar a ingestão e, então, colocar, ter a sensibilidade maior também de ver os bebedouros. Que faça com que essa água sempre esteja fresca, para que ele consiga mais e mais se hidratar durante esse período. Os passeios, ter cuidado com os passeios, né? Escolher um bom horário para passear. E é simples um teste que a gente faz. Se está quente para você, está quente também para o pet. Quais cuidados também observar no que diz respeito à alimentação, doutor? É, nesse período, a alimentação que o seu pet vem fazendo vai continuar utilizando-se das mesmas rações, dos mesmos alimentos. Não vai mudar. O que a gente pensa mais na questão é das tosas, né? Para aqueles animais que têm pelos longos e compridos, se conseguir diminuir bem. E aí, a higienização dos banhos. Continuar um banho por semana, não querer aumentar mais esse número de banhos, porque pode causar dano também à pele. E para aqueles pets que são mais peludos, observar também a questão da temperatura externa. Uma das coisas que a gente tem que se preocupar muito são mais que no quintal, né? Porque a gente fala muito dos pets indoor, dos pets que estão dentro. Mas aqueles pets que têm ainda aquele hábito, que a moradia é externa, é ter cuidado. Ter um amparo de sombra, água fresca disponível a ele, para que ele possa se proteger desse calor. Quais tipos de problemas o calor pode ocasionar nos pets? Sim, a gente tem um hábito comum, eu também não posso deixar de falar. Que é aquela rapidinha que a gente deixa o cachorro dentro do carro, para poder sair e resolver o negócio, né? A hipertermia, que é o aumento da temperatura, pode levar o animal a óbito. Então, é um cuidado que a gente deve ter com essa preocupação. Sempre com o abandonado ligado, para algumas raças eles não suportam tantos calores. Então, é importante a gente pensar nesse quesito. Cuidar sempre bem do seu animal. Tem algumas doenças que são mais comumente acometidas nesse período. Então, a carteira de vacinação tem que estar em dia. Sempre você observar. Busque orientação com o seu médico veterinário. Troque ideias para que ele mantenha essa relação homem-animal harmoniosa. A utilização de filtros solares também é indicada. Como é que eu sei qual é o ideal para o meu animal? Hoje, no mercado, nós temos uma variedade de protetores solares. Então, a gente sabe também para aqueles animais, principalmente nos seus paranasais, nas pontas das orelhas, que são desprovidas de pelos. E aí tem um maior incidente. Então, ter cuidado também nos horários que você vai expor o seu animal no sol. Eu sei que muitas vezes é difícil. Aí surgem essas questões de protetores solares, isso tudo no mercado. Não é tão barato. Não é acessível para todos. Porém, para quem consegue comprar, legal. E para quem não consegue, vai aquele manejo. Não sair no horário quente. Cuidado, né? Depois das 10 horas, até as 4 horas da tarde. Isso é bom para proteger ele. Tem gente que gosta de levar o cachorrinho ali para a praia também, né? Para dar aquela passeada. Até mesmo para ele tomar aquele banho. Atenção também nessas situações? Sim. Você colocar um animal exposto em praias, onde tem animais ainda errantes, animais que moram ali naquelas comunidades. As doenças são muito mais comumente espalhadas durante esse período. Vai à praia, então cuidado. E levar água. Água, se possível, já leva com umas pedrinhas de gelo dentro dele para chegar lá a se beber. E outra coisa fundamental é que se vai praia, se vai tomar banho, quando chegar em casa, água do sal para evitar problemas de pele. A questão também de deixar a alimentação ali exposta, a ração exposta no sol, isso pode fazer mal também para o animal, né? Sim, além de fazer mal para o animal, deixar o animal comer na hora que ele quer, existem outros roedores que podem fazer compartilhar do alimento. Então, você deixando a ração no chão disponível lá, você pode também estar provocando alguns tipos de doença, principalmente a leptospirose. Perfeito. Obrigado pelas informações. Breno Tabosa, veterinário, trazendo orientações importantes também para cuidar dos pets, né? Nesse período aí de temperaturas mais elevadas. Renata. Obrigada, patriota, pelas informações. Um abraço para o doutor Breno também. Tem nove horas e cinco minutos.